Salve, aqui é o Dobs, tudo certo? Sou o jogador de Team Pytetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês partidinhas jogando com 7 macabros Partidinha aí, treinando pro EWC com a galera aí, sei lá, todo mundo antes que já se brincar já jogou o Mundial Então era um lobby insano Confere essa gameplay e antes do vídeo eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito em bonde aqui, pô, é essa? Qualquer negócio mesmo é chegar, Mati Dobs? Blitz A boss tá aqui Onde é o Dobs? Me chama E... Upi Só um algo metido EZ do Prismático aqui agora Isso é bomba Hum... Gota pop é da hora, não gostou, nossa Isso é legal Ninguém escapa do meu arco Sandra Eu quero pop Sandra over Blitz Isso é bom que é portal Hum... Martelo, martelão E aí, isso aqui tem que segurar com a Aisha, né? Showzinho Nossa, insano, velho Showzinho Bom Ahn... Isso aqui é nível 5, né? Não Bom Tá bom você me desce, Agui Fiz 10 Só letrando com a C.O.P.E... Só letrando com a C.O.P.E... Tá bom Matei um Tem que pensar aqui que eu posso jogar, né? Tipo... Tem que botar Ful Agro ali, velho Caralho, level 5, pô Tem um cara de... Galista Isso aqui, hein? Algumas de Econ Ful Open, Ful Open Caralho, tem 3 Ful Open Tem? Tem 3 Ful Open, cara Que porra é essa? Que porra é essa, velho? E aí? Rul da Ashe, hein? Porra, mano Eu queria upar a Front, cara Tem como aí, não? Frontzinha Não vou trocar pro Blitz, não É que esse aqui é podre, né? Ué, amarelazinho Queria mandar as Ful Macabro também, velho Um é emplacando O outro é o quê? Emplacando também Que doideira esse board, velho Acho que eu posso pegar o custo aqui Nossa Senhora Espátula e Saindra, velho Não, é espátula bruxa Ou espátula... É bruxa, green? Pode ser macabro também, né? Parabéns aos envolvidos, velho E aí? Tem um macabro aí Deixa eu fazer Será? Acho que bruxa é melhor, mas... Macabro também é bom Cara, bizarro que tem três caras de open e eu caí com um só, velho Canalhas, velho Eu não tô acreditando que eu slamei a espátula macabra Eu vi um Varus na minha outra loja, não Que merda, hein? Piruzinho, Spat aqui, Shojin, Meio Gumi e Varus Mas tá bom, vai Eu aceito Não é como se eu tivesse um setup ruim, né? Vai daí, eu quero isso, né? Eu não posso pegar ainda Veste Elise, bom Ok Elise Não tenho vanguarda ainda Bruxa Tem muita gente de Guinness lá Cara de blue ali Vai, Karma Vex Essa espada é meio podre Belt decente Tem que esperar upar, vai Pra poder escolher o item Um Remover E um reforge E um reforge Daí eu reforge a espada Eu não quero duas espadas, velho TG TG vai pra morelo Parece decente, velho TG zoe, hein? TG zoe, hein? Nossa, que podridão, irmão Toma aí, Pupy Cara de Hakan 2 ou 6 aqui Tá, eu podia ter um mojo um pouquinho melhor, né? Pagem Sandra, drop Pagem Pop, early também, pô Cadê meus Upgrade? Não, cara, eu não quero essas bombas não, velho Queria um argumento de board Decente Nasher, talvez é que eu tenha uma coisa que corta a cura Caralho, chat Cadê meus Upgrade, viado? Bizarro, cara, ter um Rakan 2 natural E eu ter... Esse board todo um Não é não? G'don's roll aqui, talvez Ele não é ok da roll aqui, velho Ele não ia matar nunca o Rakan 2 Opa, eu matei o Rakan 2 É muito estranho esse roll, velho Tipo, tá roletando pro custo zoom da vida Caralho, que board Burico de pato, cara Tipo, nem entra aqui, né? Até entra aqui o boneco, mas... Sei lá Acho que dou 7 no próximo round pra pegar um item Melhor que dar 6 e roletar Luva meio Spell Crit E boneco bom também, né? AP também é legal Dois caras com 100 de vida, mano Ô, Moshdog Eu tô aqui, ó Sendo acertado pelos dois Toda hora Lá ele Estou aqui Spell Crit ou Rabadon? Acho que é Rabadon, velho Uma caixa perto Me melhorar no meu burro, né? Uma caixa perto Nossa, Andra 2 O Nunu não entregou a paçoca, velho Onde ele tá? É, não tem o que fazer aqui Tá bom Tá uma boa loss Sai Andra 2 Amém, cara Metamufo Bruxa Melhor do que o outro Esse daqui vaza, né? Essa papo não upou até agora Enfrentei o cara que tava 100 de vida também, velho Os caras lá de baixo que só enfrentei um Dá pra ganhar dele, velho Agora de Sandra 2 Bom demais Dá pra comprar Karma também Na hora do Hold Down Acho que a gente tá digitando Tipo, tem uma pergunta sobre o meu Gord Dá pra jogar com Karma, Nami e mais um Meiji? Um 9 só, né? Será que eu faço a Morelo Mesmo tendo aquele rolê lá? Um de Gold pra meu Bord melhorar agora Um Round Não vale a pena, velho Eu fico pensando na Morelo, velho Se talvez eu fizesse Mas ao mesmo tempo é estranho, né? Tipo, mas também a quebra-guarda é podre Mas quem vai Holdar a minha Morelo, tá ligado? Eu vou botar um Belt aqui Uma boa nossa Puta que pariu Nossa, foi muito ruim isso aqui, velho Mal posso esperar Eu vou botar um O que é isso? O que é isso? Tá foda Pô, eu não consigo multi-ataque, né, véi? Toda essa tanila, véi Meu roupa é lento, véi Podia ser melhor Tô com seis bagulho também Podia estar com um bom de melhorzinho Minha karma não tá no campo, véi Tem um Ashe podre Camille 2 Fala que ninguém quer a Camille, cara É prisão letar até a Nami Ainda Minha karma não tá no campo, véi E agora? Quem tá em campo? A de Morgana? Pô, mas claramente é karma aqui, véi Tipo, claramente, véi Pris não assa, hein, droga, véi Isso aqui é base É um Jax, né? Ah não, já tem, não precisa de Jax 53 Tem que nível aqui, pô O que que eu quero aqui? BT? BT Spell Crit, foda-se Spell Crit, karma, agree Agree É tipo, Spell Crit e Nami, né? Porque a karma tem que pegar esses itens aqui, ó E aí eu passo o macabro pra quem? Minha mãe? Porra! Olha o meu tapete do caralho Tava parado aqui e eu tirei ele do lugar Tudo bem, vai Não, eu passo o macabro pro Recarim Ah, cara, foi tapete de jif essa bomba nessa fight, véi Ela tapetava até a mãe do Double, cara Até o Triple Filha da puta Beleza e vida Porra! Esqueci Caralho Do DH, filha da puta E aí? Ah, não tinha outra boneca lá, né? Tá pago É isso aí Tá, abriu e acertou o tapete, né? É meio essa bomba, véi Aí tá bom, tá Bril de Sandra, cara É, eu não tinha como refazer a boneca, né? Tipo, tem que ser isso aí mesmo Pô, pra gente ter aquele HP pro Double foi muito ruim, véi Porque com 16 dá pra jogar, ainda não By the way, quem sai Para a entrada de... Opa, é T2 É isso que sai, né? Pra macabra mola Não adianta roletar aqui, né? Tipo Eu tenho um cara no meio É meio sempre, véi Tipo, eu prefiro acertar a fronte do que tentar dar gas na back, véi Toma a pernada, irmão Vai, Camilhinha Uh! Nossa, olha o dano da cidadã Ginsu, TG Hum... Tem um boneco ali, véi Eu prefiro pegar a boneca, eu acho Essa energia da Akali é fake Esse guerreiro, né? Tá 2 essa bomba Ginsu, Nami É Esperar pra roletar, né? 16 são duas vidas Toma aí do Double, véi Próximo combate Caso desse um de vida É isso aí mesmo Toma aí pra tu Toma aí pra tu Ginsu aqui, né? Tipo Agui Agui Tem que ser meio, véi Agora minha fronte tá toda esquisita, véi Storyboard Que Deus Vamos virar na minha Camila, cara Hoje eu matei minha Camila Legal, né? Na boca do bonecão Meu Deus, a Camila é muito broken, véi Ela nem morreu, cara Aqui é a roupa do Gragasso, né? Próximo ataca a Tordoa É isso aí Isso aqui é melhor que ela Tem mais vida Base Eeeey Eeeey Puta aqui, papo Foda Ah, isso aí é legal Merda, aguinha Atirando na minha namina Minha namina Outro, véi Vai, Camila Beleza O que que aparece Tem no 10, macabro? Tá vendo esse boneco aqui? É ele Ele continua sendo ele Ele luta e tal Sendo que quando ele luta Vem um capeta aqui Do lado do board Gigantrolho E bafora o board do cara todo E estoura todo mundo Tipo, é um bagulho Além desse Fica um bonecão aqui Do tamanho do Hemisfério Norte inteiro Aqui desse lado Ou desse lado Sei lá qual é o lado Recebe o campeão Menormente custo 1 Foda-se, né? Um item completo Que passa só um radiante E é legal Uh, olá lá Oh, olá lá E aí? 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 Parabéns, não possuí porra nenhuma Fiquei só falando E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pula na back, filha Ah, ela tem essa back Toma Talvez eu amassei ele Tem que ficar comprando charme de bater Atualiza a lógica Puxo 4 No Próximo combate Se eu der um bancário Blá, blá, blá Tipo, ele não vai pegar muita eliminação Mas ainda é melhor garantir logo isso aqui Tá, eu tenho que só jogar melhor um pouquinho, né? Tipo, segurar isso aqui e tal Mano, minha Camille tá trolando, velho Tinha que a Camille carregando infinito E eu falando que ela tá trolando, né? Mas esse round, ela... Esse round, ela ficou uma bosta ali Um H do dragão Tipo, um H do dragão aqui Não é worth, não Imune é CC E aí? Horrível Ah, tem isso aqui Sei lá, eu fui preguiçoso nesse round, né? Tapetei o meio Cara, aqui o Double foi meu pai aqui nas duas player Brincadeira, velho É que eu só tô mais forte, pá Ou então eu ziquei agora que eu falei que tava mais forte Não, eu tô mais forte sim Vai Ai meu Deus Ah, eu tô mais forte, tô mais forte Ah, ele não morreu, cara Parabéns aí, Double As águas ficarão vermelhas Shapeshifter, Clown, Portal Eeeh Agora pegou sinergia, pô Show de Karma, doí Uh Uh Quero mais Não sei se também custar, transforma custo 5 Uma bosta Nossa, e agora? Não vou passar os itens, velho Tenho medo da... Não, a Karma é melhor, pô Eeeh Não, não, não Porra, eu tomei desatenção de novo, cara Eu esqueci de comprar a porra aqui Dito isso, né? Tá bom, né? Eeeh 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 Tchau.